organizando a caixinha do comportamento com mamãe. Fazer birra, chorar, espernear, é legal ou não é legal? Uma leve dúvida. Não é, né filha? Não é mais legal não, tá bom? A gente tem que conversar. Eita, chutar os brinquedos, destruir os brinquedos. Não é legal, né filha? Fica triste. É, fica triste quando faz essas coisas, né? Porque aqui não é legal. Cue, cue, cue. Cue, 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 cue. Chutar, ó, os brinquedos. É legal ou não é legal? Não é legal. A gente tem que arrumar. Fica triste. Foi, você ficou triste porque você viu ele chutando os brinquedinhos? Foi, foi. Tá tudo bem, né? A gente não pode fazer isso. Quando vê alguém fazendo isso, tem que falar, não é legal fazer isso. Não é legal. Tem que guardar os brinquedinhos, não é mesmo? Brigar com o amiguinho porque tá disputando o brinquedo. É legal ou não é legal? Não é legal. Ela lembrando da situação na escola. Lembram? Não é legal, né filha, brigar por conta do brinquedo, né? Não é mesmo? Então, bota lá onde não é legal. Então, tá aqui a nossa caixinha de comportamentos. A gente sempre vai brincar disso, tá certo? Vocês gostaram dessa caixinha? Tios, muito massa! Tios, muito massa! Tios, muito massa! Tios, muito massa!